Olá pessoas de bom dia, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo de unboxing, mais um importe japonês. Já arranquei daqui para fora a minha morada, como vocês veem. E sim, está aqui tudo, Japan, o selo e tudo mais. E desta vez nós temos a versão japonesa do Metal Gear da PS1, juntamente com o da PSP, ou seja, o Peace Walker. Ok, vamos dar a ver. Espero estar em excelente estado mais uma vez. O Japão não nos iluda. Uou! Isto é selado? Não, isto é tipo uma selagem que eles fizeram para não arriscar as caixas. Reparem, eles meteram num plástico protetor. Uou! 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 Isto é tipo um plástico protetor que eles meteram, e para proteger o jogo. Ok, que dá a pena desembalar, mas vamos lá tratar de desembalar. Isto vamos começar aqui pelo Peace Walker. Veja, vamos logo que tipo que a capa é boa e diferente da capa do Peace Walker ou player. Meu Deus! Isto está em perfeitas condições. Ok, vou fazer como costumo fazer com vocês. Vou abrir assim agora para vocês verem. Uou! Isto é tipo completo. Uou! Vou tirar tudo primeiro, depois já vemos tipo ao detalhe. A caixa é linda. O AMD está tipo em perfeitas condições. Tendo que ter a certeza, mas... Bom... Tipo limpo. E incocavel. Uou! Isto é publicidade para aquelas latas de tipo divisão limitada de uma outra indú que houve do Peace Walker. Tipo a promoção que só houve no Japão. Quem me dera ter apanhado disso. Qualquer coisa, qualquer coisa. Get qualquer coisa. Konami Official. Pronto. O manual, oh meu de Deus! Que awesome! Uau! Uau mesmo! Vejamos agora aqui a capa aqui, completa. É muito linda. E agora temos... E tem que colar aqui, não creio. Ui! Ainda tem que colar aqui. Bom... Tipo... O tratamento que eles dão aos jogos usados é completamente diferente do tratamento que dão aqui em Portugal. Olhem para isto. Os japoneses são tipo... Outro mundo! Outro mundo! Uou! O jogo parece impecável, mas... Vou fazer outra vez. Como que estou a fazer? Uau! Bem, cara, acho que isto... Isto tem três discos. Eu estou muito curiosa para saber quais são os três discos. This one... Oh meu de Deus! São completamente diferentes os europeus. Até tipo... Isto é completamente diferente, manual. Será que este terceiro disco é o... O demo? Isto tem autoculentes! Por usar! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu... Vocês não estão bem a perceber? Isto é tipo autoculentes oficiais! Isto é tipo completíssimo! Publicidade... Qualquer coisa... Scope... Scope... VR... VR... Isto é de todo um outro nível! Isto é de todo um outro nível! Todo um outro nível! Upsi! Isto é o disc 2! Vamos descobrir o que é que é que é o disc 3! Suikoden 2! É tipo um demo disc! For Japan Only! Made in Japan! Wow! Seja um demo exclusivo ainda, tipo mais raro provavelmente! For Japan Only! Oh! Isto é incrível! Eu acho que isto merece ser testado! Vamos testar! Ok! Nós vamos agora tratar de experimentar! Vamos lá aqui abrir a capinha do AMD PSP! Vou colocar aqui no joguinho! Isto é com pouca bateria! Oh meu deus! Será que vem em japonês? Será que vem em japonês? E há também em japonês! Óbvio! Olha! Ficá de esperar! E aqui já está tipo normal! Mas tipo... Oh! E aqui está japonês! Ok! Ok! Vou colocar aqui o CD no meu PC antigo! Porque ele é o único com motor de CDs aqui no caso! Mas não vai ser ali! Uh! Uh! Vamos agora ver tipo a versão japonesa! Que coisa curiosa! Aqui está o Snake! Tá! O que é o Snake! É o que ele está sendo! Óbvio! É que o Snake... O que ele está escrito? É o Snake! O que ele está escrito? É o Snake! É o que ele está escrito! O que ele está escrito! É claro! É... Estou é curiosa para ver aqui, o tempo dos erros, mas agora estou curiosa para ver aquele demo-disc, bem cá vai o demo-disc, está bem, estou em japonês, of course, tem de ver, está bem, estou, estou em japonês, está bem, está bem, estou aqui, está bem, estou, estou te ouvindo, tudo bom, está bom. Ok, então vamos a comparar as duas versões para São Paulo e a versão de Japonesa. Logo a capa é completamente diferente. Depois, lateral, nada a ver. Puxei deles. Pessoalmente, eu acho os discos Paulo muito mais bonitos. E, por acaso, achei curiosa a capinha do manual de instruções. As instruções em si lá da instrução. Foi fofas. E depois, a surpresa de ter-se os autoculantes. Que neste caso, não têm essa aqui. O manual. E depois, o manual de versão portuguesa, para assim dizer. E ainda, aqui neste, uma lista de jogos daquele ano. Da Konami. De uma oficina que não. E o manualzinho do Sunfield. O Sunfield, neste caso. É só basicamente um póster. E o CD de demo. Aqui temos sim o CD2. Ainda na primeira prateleira. E aqui é que temos o CD3. Que é um demo para um jogo diferente. Sim. Uma comparação muito fofa mesmo. Isto. Já agora. Já agora. Comparem-nos as traseiras. Até os próprios screenshots. São diferentes. Portanto, sim. Acho que aqui evita mais os spoilers. Porque aqui ao menos não têm tipo a battle com o Mantis. Que está aqui. E nem tem o Metal Eurex. Ou seja, deixa todo o momento de surpresa. Mas está aí o Raven. Ou seja, ele dá spoiler de outro boss. Que é logo o primeiro boss. Portanto, ele não dá sim grande spoiler. E pronto. E é isso. É a diferença. E pronto. Agora sim a minha coleção completíssima. Para já. Porque sim. Vou querer aumentar eventualmente. Mas para já. Tudo o que posso ter. E tenho muito orgulho de ter assim.